Plantou uma semente no deserto No meio do nada, numa sequidão E olharam dizendo não vai crescer Mas Deus é Deus que complica pra depois explicar A semente que foi lançada começou a crescer E aquilo foi uma esperança pra quem pensou que iria morrer Mas quando a raiz vem descendo Para baixo ela vai crescendo Encontra água no deserto que é Jesus Vai crescer, florescer Vai dar frutos e não vai morrer Pois quando Deus te planta no deserto É pra confundir aqueles que não crê Crescerá, brotará, não morrerá Porque tem raiz Pois quando Deus te planta no deserto É pra te fazer feliz Mas quando a raiz vem descendo Para baixo ela vai crescendo Encontra água no deserto que é Jesus Vai crescer, florescer Vai dar frutos e não vai morrer Pois quando Deus te planta no deserto É pra te fazer feliz É pra confundir aqueles que não crê Crescerá, brotará, não morrerá Porque tem raiz Pois quando Deus te planta no deserto É pra te fazer feliz E mesmo que for para você Deus novamente te fará crescer Ele tá te regando agora Seja curado nessa hora Vai crescer, florescer Vai dar frutos e não vai morrer Pois quando Deus te planta no deserto É pra confundir aqueles que não creram Ele será um prazer Ele será um prazer Pois quando Deus te planta no deserto É pra confundir aqueles que não creram E crescerá, brotará Não morrerá porque tem raiz Pois quando Deus te planta no deserto Pois quando Deus te planta no deserto Pois quando Deus te planta no deserto É pra te fazer feliz 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 Amém.